O atropelamento de Kaique Brito ainda segue dando o que falar, viu? A investigação do atropelamento pode ganhar novos rumos e quem vai trazer esses novos detalhes pra gente é o Fê. Pois é, pessoal, olha só, desde que aconteceu o episódio com Kaique Brito, o atropelamento, Bruno De Luca, né, que era uma das testemunhas oculares ali de toda a história, parece que tá se enfiando no embrólio cada vez pior, viu? A polícia cogita chamar o ator Bruno De Luca novamente pra depor, pois é. E o motivo? Novas imagens acenderam um alerta de que o ator pode estar mentindo. Durante a primeira versão, dada sobre o dia do atropelamento, né, e com tantas especulações nas redes sociais, a assessoria de Bruno De Luca decidiu se pronunciar sobre as novas imagens divulgadas no momento do acidente. E a nota diz assim, ó, abre aspas. O apresentador Bruno De Luca já prestou declarações às autoridades do que efetivamente se passou com ele no momento do acidente. Sua preocupação agora é acompanhar a evolução do quadro de saúde de Kaique Brito. Mentira! Pois ele sai do local do acidente andando pela orla. E a polícia acredita que ele possa ter mentido durante o depoimento. Mas a questão também é que uma dessas meninas ali trouxe uma informação bem, mas bem relevante pra polícia, dizendo que eles estavam, que os dois estavam meio doidos, vamos dizer assim, e que daí vem por água abaixo toda aquela aversão de que os dois estavam sãos, enfim, que a gente sabe, que a gente veio defendendo, inclusive eu trabalhei com todos os benefícios da dúvida de que realmente eles estavam curtindo. Mas depois do próprio depoimento, depois de todas as histórias que vieram acontecendo desde anteontem, sem dúvida alguma tem muito caroço nesse angu, Paulo. Fê, que história estranha, hein? Tem muito caroço nesse angu. Aquela história de eu saí, aí eu fui até o carro, depois eu voltei, depois eu voltei de novo. E ali o Bruno De Luca some em todas as histórias. Quem são essas duas meninas? É isso que a gente precisa entender, né? O que elas estavam fazendo no quiosque também? Todas essas respostas, elas precisam vir à tona. Obviamente por quê? Porque a gente tá trabalhando com o episódio Quase Morte, que inclusive colocou ali a vida, tá colocando a vida do próprio Kaique Brito em jogo. Então o que nós precisamos? Nós precisamos realmente espremer o Bruno De Luca até realmente ele falar o que realmente aconteceu nesse dia. Muito bem, gente. Pra vocês que estão no rádio, a gente vai pra um rápido intervalo, hein? São 10h52. Pra você que tá com a gente na televisão, eu quero entender a visão que vocês têm sobre esse caso. O Bruno De Luca mentiu mesmo? Dá pra gente bater o martelo em relação a isso ou não? Não sei se dá pra bater o martelo, mas tem uma questão. Ele foi ouvido na polícia, não na condição de investigado. Ele foi uma testemunha do acidente e na condição de testemunha não pode mentir. Mentir como testemunha gera uma investigação de crime de falso testemunho. Então isso pode complicar a vida dele, que se ele tá falando algo que é contrariado pelas imagens, ele vai ter que se explicar em relação a ele. Agora eu acho engraçado, eu acho engraçado isso. A assessoria se pronuncia, mas a assessoria não se pronuncia durante, por exemplo, que ele veio pro Detal, que ele não deixou, que ele deixou o amiguinho. Silêncio absurdo. Isso realmente não vale a pena, né? A gente precisa saber o que? Efetivamente, a verdade. O que realmente está acontecendo. O que aconteceu naquele episódio? Quando o Kaique Brito atravessa a avenida, vai até o carro buscar um pertence, ele vai pegar o quê? Aí ele volta e volta de novo depois, na sequência, daí ele é atropelado. Por quê? Por que o Bruno De Luca não ficou no local? Por que ele fugiu? Por que ele não pegou o telefone e discou 190, 192, chamando a polícia, chamando a ambulância? Seja lá o que for, ele vazou, deu no pé, largou lá todo mundo à deriva, principalmente o próprio amigo estatelado no asfalto. Então, ou seja, cadê? Aí depois vieram realmente essas meninas e vieram contando que os dois estavam meio doidos. Aí, a partir daí, começa realmente um desdobramento, um desdobramento bem significativo para o desfecho desse caso. Porque a gente não pode deixar com que isso aconteça, até porque envolve realmente os dois. O Bruno De Luca, recente pai, né? E também o Kaique Brito também. Então, ou seja, a gente precisa entender absolutamente tudo. Quem são essas duas meninas? O que elas estavam fazendo ali? Na matéria da Fábia Oliveira, também na matéria da própria Fábia, também do próprio Domingo Espetacular, se levanta essas suspeitas. Por que eles estavam ali? É isso. Essas pessoas têm que ser chamadas, né? Por que ele foi caminhar na orla depois? Então, mas ele não pode... Eu fico com dúvida também. O Bruno, uma dúvida. O que é que está sendo averiguado? Neste caso, agora, a partir dessa possível mentira, o crime de falso testemunho. É isso que tem que ser investigado. Ele não pode ser preso por omissão de socorro, né? No meu ponto de vista, não. Preso, não. Não. Mas ele pode ser processado, é isso? Não por omissão de socorro também. Então, o que acontece nessa história? Neste caso, o que pode complicar a vida dele não é nem a omissão de socorro, porque se alguém ligou para a polícia, está prestado o socorro que um cidadão comum pode prestar. Que é chamar quem sabe socorrer uma pessoa no estado que o Kaique estava. Mas o que pode complicar a vida dele é ter mentido na condição de testemunha. E isso é que pode configurar, eventualmente, dependendo do caso, uma investigação criminal. Tem algumas coisas estranhas ainda. Lógico que tem. Tem. A participação dessas outras pessoas ali, ou seja, eles não estavam sozinhos, né? A gente vê aí uma menina... Mas não são pessoas que estão no quiosque apenas? São pessoas que estão no quiosque, mas a gente não sabe se tem alguma relação, né? Mas duas amigas. Duas amigas estavam juntos. Exato. A gente não sabe também... Estavam na mesma mesa. Da questão do teor alcoólico, porque nessas imagens, visivelmente, o Bruno De Luca está um pouco afetado psicologicamente. E aí a gente não sabe ainda dizer... A gente não sabe dizer se isso seria efeito de algum tipo de bebida alcoólica. E a gente também não sabe dizer o que o Kaique foi pegar no carro. Pois é, são essas respostas que a gente... Então, porque o que acontece? Ele vai buscar, porque, na verdade, aí começa a vir todo o enredo e começa a mentira, começa a ser desvendada aí. Olha só, o Kaique atravessa, vai no carro, pega alguma coisa e volta. Entrega para o Bruno De Luca, depois ele volta para o carro de novo. Quando ele está voltando, aí ele é atropelado. Então, ele chegou a entregar algo para o Bruno. Ou seja, ele chegou a entregar algo para o Bruno. Aí ele chega e volta. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora, vocês chegaram, agora são 10h57. A gente está tentando entender um pouco todo o caso envolvendo os atores Bruno De Luca e Kaique Brito, que vocês, desde o último final de semana, acompanharam. Infelizmente, um grave atropelamento aí do ator Kaique Brito. E a gente está discutindo aqui. O Fê trouxe informações importantes de que o Bruno De Luca pode ter mentido, inclusive, num depoimento da polícia, o que pode acarretar em outras questões. Além disso, né, Paulinho, Kobayashi, Pepe, Mano, vocês que estão curtindo aí também o Morning Show, acontece o seguinte, imagina, você está curtindo num quiosque, na praia, seja lá o que for, com o seu amigo. De repente, se teu amigo atravessa a avenida, atravessa a rua, vai buscar algo. Nisso, quando ele está voltando, ele é atropelado. O mínimo que você pode fazer é prestar socorro. Você não vai largar o seu amigo ali e vai embora. Opa, espera um pouco. Você vai largar todo mundo? E segundo as testemunhas, elas questionaram o Bruno De Luca do porquê que ele não tinha ido ajudar. Se ele não iria ajudar lá, né? Sim, foi. E aí ele sai por detrás do quiosque. Ele sai por detrás do quiosque, ele foge, ele vai embora. Agora, ele não dá, não presta, vamos dizer, ou não chama o 90, ou não chama o 92, não tenta socorrer o amigo, não faz absolutamente nada, vai embora do local. E aí, depois, o que acontece? Ele vem pra São Paulo, pro Detal. Como se nada tivesse acontecido. E o depoimento dele na polícia é muito estranho, né? Que ele fala que ele não percebeu que aquela pessoa atropelada tinha sido o Kaique. Ah, sim. E eles estavam juntos, mas o Kaique foi pro carro e aí ele não lembra como foi embora. Agora, ele pode ser preso por ter mentido? Não, é um, seria um, ninguém é preso, nunca foi preso, ninguém nunca foi preso por falso testemunho no Brasil, meu amigo. Esse crime é um crime de menor potencial ofensivo, de difícil comprovação, mas complica uma investigação criminal, ele vai ter que se defender e tal. É uma dorzinha de cabeça, Paulinho. É, e a questão toda, além disso, o que a gente precisa entender, quem são essas, quem eram as meninas, as amigas que são apontadas? Quem são, o que que ele foi buscar no carro, o Kaique? E por que que ele foi embora? É isso. E segundo a informação nova, que foi colocada, inclusive, através da própria Fábia Oliveira, uma das meninas disseram que eles estavam doidos. Ou seja, aí cai por terra também toda a questão que o próprio hospital deixa claro, quando o Kaique é internado, que o Kaique não chegou nem alcoolizado e nem drogado. Mas, até aí, a gente não sabe como... Você tem que começar a duvidar de palavras de hospital, palavras de autoridades. Hã? É difícil, é difícil a situação. É, porque o hospital mentiria. Por que mentiria o hospital sobre a situação? A gente nunca sabe, você sabe que a... A presunção é de ser verdade, né? Não, e a confidência médica, a gente sabe que existe. E ponto final, se a família falar assim, olha, por favor, não divulga nada, o médico não pode divulgar, muito menos o hospital. Muito bem.